Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que o vídeo está tudo bom Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente vai tentar tirar um leitinho aqui da vaca Vou falar mais sobre a vaca no vídeo, no decorrer do vídeo Também vou fazer, vou matar uma saudade minha Quem sabe de alguns inscritos aí Eu costumava sempre, quando meu pai tinha mais um gadinho aí no passado Eu costumava sempre vir lá de casa Trazia um copozinho, um pouquinho de açúcar Já está ali preparado o copo Meu pai tira direto da vaca e eu tomava Vou matar essa saudade aí, mostrar a vocês Quem sabe matar a saudade também visualmente de alguns inscritos E bora para o vídeo Aí o papai está fazendo o serviço aí Após já o bezerro Ela tirou já Ele coloca para após já, para ele dar uma mamada aí Para Ela começar a soltar o leite E aí logo em seguida ele tira Para ele vir e tirar o leite Deixa ele tirar uma quantidade aí Enquanto isso eu vou conversando aqui com vocês Ele tira uma quantidade Daqui a pouco eu vou lá comer um copo Um copozinho De 200 ml para ele tirar um pouco do leite Para mim Tomar e matar essa saudade Que tem um bocado de dia que eu estava com essa vontade Por incrível que pareça Tem um pessoal que achei muito interessante Eu comentar alguma curiosidade que eu vou falar para vocês aqui É Vocês acreditam que eu tomava 3 litros de leite quando era mais novo Vem aqui para mim Tomava 3 litros de leite Cozinhado Não era assim cru não Mas 3 litros de leite quando era mais novo Aí eu não acho muito Particularmente Eu pensava até que era uma quantidade média Mas normalmente eu estava tendo ali que Uma criança normal bebe Normalmente bebe Um litro e meio E aí eu tomava 3 litros de leite Meu pai Quando não tinha o gado Não tinha umas vaquinhas aqui Ele ia na casa do meu tio Paulo Aqui logo atrás da roça de nós Buscar um galãozinho Aquele litro galãozinho lá Que ele está tirando o leite Ele saia daqui de bicicleta Ia lá buscar o leite Chegava lá O pessoal ainda tirava onda Perguntando se ele estava fazendo doce Comprando 3 litros de leite 3 litros de leite por dia O pessoal achava uma graça Que era uma criança Que tomava 3 litros de leite Vou jalar com um copo Para nós saborear Descer Descer o leite Direto da fábrica Entrega o copão aqui Para ele tirar Meu leite Que ela já deu Tanto aqui de leite E aí É saudade Que eu estava disso Dá uma misturada aqui Um pouquinho de açúcar É bem misturada mesmo Dá tirada E aí E aí Agora é só Ah meu Deus Eu estava com uma saudável É horrível isso aqui Muito gostoso E aí pessoal Vocês já fizeram Isso aqui Quando era mais novo Já falou no curral Pediu um pouquinho de leite Direto da vaca Para o seu pai Aí ele tirou já Dá o que? Dá uns Quase Quase 3 litros Aqui já Dá uns 2 e meio 2 e meio A vaca Ela não é Vacona boa De leite não Ela é Uma vaca média A gente está com a nossa Bizerra Ela está Ela é a outra Que está ali no outro curral Ela A gente espera Que ela esteja Prenha E aí em breve De De cria Não esquecendo E aí E aí um abraço Para a nossa amiga Estelita Maria Ela comentou aí embaixo Que Comenta aqui Que a gente vai sempre Tentar Ficar mandando Alguns abraços Luzmaibia Pina Luzmaibia Pina Não sei se eu estou chamando esse nome Bia Pina Um pouquinho de leite O galãozinho Esse galãozinho De Esse daqui Deve dar uns 5 litros Está pertinho já É a média Que ela deve estar dando aí Está tirando Para tirar Mais um pouquinho De leite ali E o pessoal Dos comentários Deixa eu ajeitar o celular O pessoal Dos comentários Que quer Dar um nome A nossa jumenta aí Comenta aqui embaixo Comenta em nossos vídeos Olha o nome Da jumenta E aí a gente vai Ler todos os comentários Lá nos vídeos De Antônio Rufina Tem alguns Que estão mais votados Mas a gente não escolheu ainda Tem a Elisabeth E tem também Vitoriosa Tem umas duas pessoas Que comentou lá Esses dois nomes Se vocês gostaram De um desses dois nomes Comenta aqui embaixo Esse mesmo nome E aí a gente vai escolher Daqui a uns 15 dias A gente vai escolher E vamos fazer um vídeo Chamando a nossa jumenta Por um nome Que foi escolhido E meu pai Ele tá continuando A lei tirando o leite Ele acha que Ela dá Ela sempre dá Na média de 5 leites 5 e meio Ele tira esse galãozinho Esse galãozinho cheio E tira também Mais um pouco Quando dá mais de 5 Lá naquela Aquele galãozinho lá Meu leite tá por aqui Meu leite tá por aqui Acho que eu botei Foi açúcar demais Qualquer piquinho de açúcar Doce o leite aqui Se quem não provou ainda Eu aconselho Gostoso demais o leite assim Já acabei meu leite Que saudade que eu tava disso Sério mesmo Sério mesmo de verdade Ficava lá naquela cancela Esperava meu pai lá E ele tirando o leite No outro curral E aí ele vinha Enchia o copo E arrochava tomando Pessoal Nossas intenções É de postar Dois vídeos por semana Eram essas as intenções Mas aí Com Com uma grande Ajuda Um grande incentivo De nosso amigo Antônio A gente Vai tentar postar Mais Mais vídeos Por semana Mostrando mais ainda A simplicidade De nós Aqui da roça Parou? Parou Pronto aí Será se ela Deu os cincletos Deve ter dado Deu não Aí deu os cincletos Já Então o galão Cheio dá quase seis E aí o leite Ali ó Azul veio Que nós juntou ontem O leite Nós secou Amanhã Se eu pudesse Estar aqui Eu ia tomar de novo Sempre que quando eu puder Agora eu vou repetir Essa cena O vídeo é isso E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda Ative o sininho Deixe seu gostei Se quiser seguir a gente Também lá no Instagram A gente é muito agradecido A gente é muito agradecido A quem já era Nossos amigos aqui Nossos inscritos E aos que chegaram agora Sejam todos bem vindos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo